Tô aqui ó, tá vindo um aqui Caiu Só tinha ele pô, agora a gente tá Que onda do caramba Que onda velho, ele quer um palmote mesmo, esse eixo ninguém vai pegar a minha aqui Vai pra trás, vai pra trás Não, os caras tão aqui O cara tá sozinho, tá sozinho Tá sozinho o que? A gente tem que descer o que? Não, calma que a gente der Mas se a gente executar a cipa, a gente tá lascado O senhor a gente tem que ir, o senhor Talvez ele morre lá na cipa Ele tá parado em algum lugar aí Ele tá parado o que, meu irmão? Ele tá no regrado da pôr lá, ó lá Tem um ali ó Ele vai perceber que a gente tá aqui, pô Tem que ir pra nele, peraí Peraí, peraí, peraí Deixa ele parar, deixa ele parar Ele não viu a gente Ele tá descia, pô Vem Cadê ele? Ei, ei, ei Tão tiro, tão tiro Atira nele, meu Meu Deus, cara Como tu fala mais a dessa, senhor? Meu, você não conseguiu matar o cara, velho Pelo amor do mundo Ai, cara Não acredito Fazer o que, meu irmão? Não acredito, tia Ele não conseguiu Um negócio desse, assim Meu, cara Eu deixei ele aguardo Você não conseguiu acertar um tiro nele, cara O gol Bateu Apaio Aquele que eu... Puta que eu pariu Olha lá Vem 123 metros de dano, velho É, bala toda dentro da bola, é nele, pôrra Não, não é só nenhuma, nenhuma das outras E perdemos uma dessas, velho Meu Deus do céu